Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana, palco do momento, estou aqui na Bélgica, passando aqui pela cidade de Liege, que é uma das cidades grandes também da Bélgica, e como estão vendo, o dia desde cedo está assim, chuva, chuva que Deus manda, muita chuva mesmo, mas não está muito frio, a temperatura até que está aí 10 graus, aqui a E42, mas olha o espelho da água que está na pista, então tem que um dia como esse, tem que ser com muita cautela, baixas velocidades, porque senão é perigoso. Eu estou indo com uma carga ali para descarregar na região de Colônia, na Alemanha, então a gente vem por aqui, vem pela fronteira da França-Valicienes, ali com a Bélgica, entra aqui pela Bélgica e cruza para o lado alemão, já próximo na região de Colônia, é a rota indicada para essa região que eu vou descarregar. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal Rota Lusitana, muito prazer, eu me chamo Márcio, mostro aqui a rotina das minhas viagens, do meu dia a dia, aqui pela Europa, faço algumas informações e dicas para quem tem o interesse em morar em Portugal, trabalhar nos transportes também. Desde ontem peguei um pouco de chuva, na França estava chovendo, mas fraco, não estava chovendo, era garoa, mas agora aqui, hoje de manhã, eu já dormi ali na fronteira, França vai com a Bélgica, do lado aqui da Bélgica, está chovendo muito mesmo. Agora engrossou de vez, agora sim, agora é pau de dar em doido. Agora engrossou, ele está... E está caindo água com os flocos, com os floquinhos, floquinhos de gelo. Rapaz... Rapaz... Faz tempo que eu não pego uma chuva assim. Olha, dá pra ouvir os flocos de gelo batendo. Eu não estou pesado, estou com a carga bem leve, pra ir uns 10, 10 mil só, 10 toneladas e... Mas dias de chuva, como esse, tem um lado perigoso de andar pesado, mas andar muito leve também é um pouco perigoso. Porque muito leve, dependendo, você corre o risco de escorregar. De um L também, às vezes mais fácil do que pesado. Pesado, o problema é você parar, né? Conseguir parar. Dependendo da velocidade. E muito leve, é perigoso você escorregar. E não tem muita aderência quando está muito leve. Então, dias de chuva é manter aí uma distância e a velocidade controlada, né? Porque se você precisar fazer uma travagem, né? Tem espaço... E tempo pra fazer essa travagem. O curso da grande... De veículo, né? Também está passando pela região da... Metropolitana da cidade, né? Olha... As balsas aqui no... Aqui estamos passando por uma ponte com o rio. O nível da água está alto. Está muito alto o nível da água. Aí, ó... O pessoal pensa que na Europa não chove. E chove forte, aliás, né? Porque chover chove, chove muito. Mas... Não chove com a intensidade, né? Com força. Como chove em países tropicais, assim como o Brasil, né? Então, é uma... É uma chuva... São chuvas... Mais brandas, né? A chuvinha mais... Mais fraca. Então, a quinta simples... Um veículo... Uma viatura... Então, a quinta simples... Será que eu vou ter força? Começou a subir aqui. Baixei uma... Baixei uma... Quinta reduzida. Passar meu coleguinha aqui. Meu colega está mais pesado. Subidão aqui. Tchuuu... 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 Olha o escapamento que pia aí. Tchuuu... 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 É... A galera que gosta do... Das turbinas piando, né? Tá uma chuva forte assim... Uma vez... Comentaram num vídeo... Falando... Nunca vi chovendo aí... Nenhum vídeo seu... Pegando chuva. Eu falei... Não... Chove... Chove sim. É... Tem dias que... Que chove o dia todo. Só que as vezes... A chuvinha é fraca, né? A chuvinha que pra... Molha, mas é assim... Não chega... Cai um grande volume de água. Outra coisa... O acelerador eletrônico, né? Que é o... O pessoal chama o piloto automático. Não é o piloto automático. É um acelerador automático. É um acelerador eletrônico. Você consegue programar aqui a... A velocidade dele... E também as frenagens, né? É... Pra mim seria um piloto automático... O que esse cara quer fazer, cara? Um dia desse... O cara quer entrar assim... Do nada... Vai, meu... Agora... Agora entra, né? Então... O que acontece? É... O acelerador eletrônico... Se programa aqui, ele... Noventa por hora. Que é o limite da pista, por exemplo. O acelerador, ele fica... Acelerando ali. Ele fica empurrando, né? Ele fica empurrando o caminhão a noventa por hora. Imagina que você, né? Na pista... Com uma pista como essa... Chovendo forte, né? E... Tenha umas leves curvas... Pra esquerda ou pra direita. Ele vai entrar ali... Tracionando, né? Empurrando. Acelerando. Sendo que era um... Por exemplo... Na hora da curva... Chovendo... E molhado... Você nem deve frear. Você... Deve ir e diminuir... A velocidade... Tirando o pé do acelerador... Não travando, né? Não segurando no freio. Você tira o pé do acelerador... E as vezes a curva... Aquela curva leve... Você faz ela bem... E depois... No final da curva... Você volta a acelerar. Você deixa direto no acelerador eletrônico... Acelerador automático... Ele vai entrar acelerando... Empurrando, né? Tracionando a tração. E... Pode também... Sair de lado e dar o L... Porque... Ele tá empurrando... Numa curva... Molhado... Escorregadio... Então... É... Usar o acelerador digital... A gente usa aqui... As vezes... Passa quilômetros... E quilômetros... Tem pouco... Sem colocar os pés... Nos pedais... Nem de acelerador... Nem de freio, né? Nem nada... Você consegue programar... Até a... A descida... Os caminhos mais novos aí... É... Tem sistema até... Pra ele... De distância... De veículo, né? Ele mesmo... Freia... Conforme se aproxima... Do... Dos veículos... Então... É uma tecnologia... Que traz... Bastante conforto... Pro motorista... Mas... Num dia como esse... Tem que tomar cuidado... Pra usar... Numa reta assim... Ó... Você pode colocar... O acelerador digital... Você pode colocar... O acelerador automático... Nele aqui... Ó... Deixar... 90 por hora... Tranquilo... Só que... Tem que se lembrar... De tirar... Quando chegar em... Em trechos aí... Que tenha curva... Para tudo... Para tudo... Para tudo... Pessoal... Uma pequena pausa aí... No vídeo... Pra mandar os abraços... Pra galera... Né... Que vem me pedindo... Só anotei... Fiz uma lista aqui... Hoje a lista... Tá um pouco grande... Por isso... Que... É... Os abraços... Vão ser assim... É... Destacado do vídeo... Parado... Porque não dá nem... Pra mandar... Conduzindo... É muita gente... Vamos lá... Os abraços... Do canal... Vão para... O... Marcos Cardoso... Marcos... Um grande abraço... Luciano Farias... Cidade de Rio Grande... Rio Grande do Sul... Luciano... Um grande abraço... Dilson Demetrio... Mato Grosso... Do Sul... Acho que é Mato Grosso... Do Sul... Né Dilson... René Ferreira... De Londrina... René... Tá sempre comentando aí... No canal... Um grande abraço... René... João... Nédson... De Manaus... Amazonas... João... Um grande abraço... Pra você... E o Ismael Ricardo... Que tá sempre com a gente... Aí no canal... O Ismael... Já desde o início... Aí... Sempre comentando... A gente sempre conversa... Lá pelo Instagram... E ele começou aí... Na rodagem... Que bacana pessoal... Tá vendo... Um inscrito do canal... Que tava... Interagindo aí... No canal... Antes de começar... Nos caminhões... E agora... Tá trabalhando lá... Na Transmarcil... Na dupla... Trabalhando no frigorífico... Ismael... Muito... Muito bacana... Fico muito contente aí... De fazer parte... Desse processo seu... A gente já conversava antes... Ele... Pediu algumas dicas... Algumas informações... E aí... Tá agora... Tá aí na rodagem... Em breve... A gente vai se encontrar... E... Pra bater aquele papo... Pessoalmente... Né Ismael... Um grande abraço... Pra você... Meu amigo... O... Marcelo... Chimelo... De Agueda... Aveiro... Marcelo... Um grande abraço... Pra você... Vinícius... Henrique... Também... De Agueda... Pessoal da região de Agueda aí... Vinícius... Um grande abraço... Pra você... O Danilo Dorta... Pediu pra mim... Mandar um abraço... Pra ele... E pra toda a galera... De Registro... São Paulo... Danilão... Aquele abraço... Registro... Conheço muito bem... Que eu... Sou ali do começo... Da Regis Bittencourt... A Bonda Serra... E... Quando eu trabalhei fazendo... Indo pra Curitiba... Né... São José dos Pinhais... Então tava sempre ali... Passando ali... Na... Na região de Juquiá... Registro... E por aí vai... É o... O famoso... Vale do Ribeira... Um grande abraço... Danilo... E... Eu tô num débito... Com a Ana... Porque no vídeo do Porto... Né... No vídeo anterior... Do... Que eu filmei... Na cidade do Porto... A Ana... Ela disse... Olha... Você passou... Aqui pela minha... Pela... Pela... Pela minha região... E não fez nenhuma menção... Vila Nova de Gaia... Ô Ana... Então... Falei... Manoel... Pacheco... Também do Porto... Manoel... Pacheco... Do Porto... Manoel... Um forte abraço... Você também que queira receber um abraço... Deixe nos comentários aí... O nome... E a cidade em que você mora... A cidade de onde você é... Ok... E eu terei o maior prazer de mandar um abraço... Pra você... Bora continuar o vídeo... Felizmente... A chuva deu uma trégua... Felizmente... Já tá até querendo sair um solzinho tímido... Né... Estou chegando agora aqui em Colônia... Já do lado alemão... Obviamente... Né... Estou do lado alemão... Foi só passar a fronteira... Do lado alemão... A chuva deu uma... Uma... Uma tréguazinha... Acho que o problema era... Era com a Bélgica mesmo... Aí ó... Até o sol... O sol querendo dar as caras... Tempo maluco... Olha bora... Uma... Foi lá... Foi lá... V europa... C pi aun parede... Tchau, tchau... Tchau, tchau... A 1960.